É um precioso arte que te servirá para toda a vida. Solamente tienes que entrar a www.comahacerflores.com Este é um arte bonito que te servirá para a vida. Você só tem que ir a www.howtomakeflowers.com Este curso custa muito, muito mais, porque são muitas horas em alta definição, explicando cada detalhe, assim que aproveita o baixo custo por lançamento. Oh, why can't you come true? Someday I'll wish upon a star And wake up where the clouds are far behind me Where troubles melt like lemon drops Way up above the chimney tops That's where you'll find me Somewhere over the rainbow Oh, bluebirds fly Birds fly over the rainbow When I fly? Oh, why can't I? A CIDADE NO BRASIL 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 Uma arte que te servirá o resto da tua vida